Fala rapaziada, sou a Brenna Mariana e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. Mano, o vento aqui tá mais forte agora. Tá absurdo. Tá mais forte. Gente, vocês não tem noção. Tá difícil de eu falar com vocês com esse vento. Eu não sei nem se tá pegando esse vento na câmera, tá? No áudio aqui da câmera. Se tiver o áudio vai tá horrível, mas se não tiver vai tá de boa, mano. Tô aqui com o Vini agora. Aô, aô. Estamos na praia. Olha como é que tá. Ó, vai ficar ruim aí o áudio, mas só pra mostrar pra vocês. Olha como é que a gente tá fazendo pro áudio não ficar tão ruim. Aí eu coloco a câmera aqui, ó, e o áudio não fica tão ruim, tá ligado? Gente, é o seguinte. Hoje estamos aqui passeando na praia. Eu comprei essa prancha aí que vocês viram pra dar uma brincada aqui no mar, tá? Então assim, não tem nada que eu possa fazer, né? Tem que dar uma brincada no mar. É, comprou tem que usar, né? Tem que usar. O problema, rapaziada, é que o mar tá muito forte, mano. Tá muito forte por causa desse vento fortíssimo que tá aqui. Inclusive tá na meteorologia, tá no clima de risco, né? Tá perigoso, mano. Tá laranja, lá que nós olhamos que o laranja é perigoso. Então assim, mas enfim. Aqui tá de boa, a gente vai entrar aqui, vai ficar no rasinho mesmo. Tá de boa. Vou ver se eu consigo dar uma nadada com essa prancha, tá? Olha, não tem ninguém no mar. Ninguém. Só nós. Nem no mar, nem na praia direito, ó. Pra cá também, ó. Ninguém, né? Mas enfim, Vini. Eu vou tentar entrar lá no mar, então. Pra ir com essa prancha. Se eu tomar um caldo, você vai rir de mim não, mano. Ô, mano. Não vale rir não, na moral. Assim, não é querer te desanimar não, mas eu acho que é quase impossível não tomar um caldo. É que é verdade, mano. Quase impossível não tomar caldo dessa onda aqui que tá na terra. Mas enfim, Natália já subiu, ela não tava aguentando o vento. Mas mano, olha só que legal. Fizemos uma base aqui, ó. Meio que uma base pra colocar nossas coisas, tá vendo? Uma cadeira, uma mesa, algumas coisas. Tem uma bolsa aqui embaixo da mesa também, que aí fica longe do sol. Chimelo nosso, vento, que vento é o que mais tá tendo aqui. É o que mais tá tendo. A gente nunca vai ficar sem vento, viu? Sem vento, sem ar não fica. Não fica, não fica. Enfim, gente. Vini, grava pra mim que eu vou tentar dar um cichibun ali na água. Vamos ver o que vai dar. Fechou, irmão. Vamos lá. Rapaziada, ó. Colocar a prancha aqui, ó. Tem um negócio de colocar no pulso pra prancha não sair voando, ó. Porque nessa, nesse vento que tá fazendo, filho, a chance dessa prancha sair voando ali eu perder. É grande. Vamos lá, vou tentar, Vini. Olha lá, tô aqui confiando, hein? Vambora! Muito corajoso. Olha isso. Olha as fontes que tá vindo lá no fundo, mano. Ele é muito corajoso. Olha lá, olha lá. Mano do céu. Olha isso, velho. Eu que sou levinho, essas ondas vêm... Vamos ver, quero ver. Galera, sério, tá muito forte, mano. Muito forte, muito forte. Olha o tamanho, tá. Olha lá, tá quase o dobro de tamanho. Mano, a onda que formou. Eu faço o dobro de tamanho, Su. Sério, essa me assustou. Assusta? Vamos lá, de novo. Vai. Inclusive, galera, se eu tiver tremendo a câmera aí, não repara não, porque o vento tá demais. Olha o Brenner. Agora. Tá forte demais. Olha aí o tamanho, galera. Olha isso. Olha. Meu Deus. Eita aí quem espera a onda vim te empurrar. Agora. Agora. Já tá agora. Já tá tempão, já agora. Eita. Eita. Nossa, quase me levo embora aqui também. Já difícil, mano. Foi, foi. Agora foi. Tomou. Agora vai, agora vai. É agora. Vem. Boa. Quase. Nossa, tomou muito. Tem um toque. Dá um toque. Mano, olha lá. Olha as outras. Não para, mano. Não dá um sossego. Dá uma brecha. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que foi? Pissou de alguma coisa? O que? O que? O que aconteceu? Pissou? Prega alguma coisa assim? Não, não, não. Acho que uma água viva me quebrou. Água viva? É. Como assim, mano? Sai daí, sai daí. Senão pode vir mais. Vamos lá, vamos para, vamos para a areia. Vamos para a areia. Isso daqui pelo motorista. Nossa, mano. Isso é perigoso, mano. Ai. Queimou o pé, mano. Isso que nem o mamão, mano. Nossa senhora. Não tem o sol, mano. Para aqui. Deixa eu ver. Pô, mano. Tá ficando vermelho. Caramba, mano. Foi aqui. Ai, e um pouquinho desse lado também. Pegou nos dois lados? Eu acho que a graça ficou assim. Não, mano. É porque a onda desse jeito que tá forte, mano. Deve trazer muito bicho, mano. Mano do céu, velho. Eu não sabia que tinha água viva aqui não, velho. Não, mano. Eu também nem pensei nessa possibilidade. Sério, mano. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Mano, isso aí tem que passar a pomada, alguma coisa assim, mano. Eu quero ver como é que eu vou levantar aqui agora. Vamos, eu acho que eu te ajudo aqui. Eu vou botar toda suja. É. Vem, irmã, vem. Tá, vai. Não, mano. Mano. Você tem que tomar cuidado, mano. Parece que a água com sal piorou. Prima, né? Vamos tentar voltar, sério. Bora. Rapaziada, é o seguinte. Cheguei aqui agora, mano. Ih, velho. Meu Deus do céu. A Natália já até ligou o chuveiro aqui pra mim. Porque você viu o que aconteceu, né, meu bem? Véi, já fica doendo demais. Já aconteceu isso comigo. É, foi aqui no pé. Será? Quando eu tava lá na onda. Tipo assim, eu tava tentando pegar a onda com aquela prática que eu comprei, tá ligado? Só que aí quando eu tava tentando pegar, eu acho que a onda trouxe água viva também. Nossa, meu Deus. Aí, tipo assim, água viva assim que a gente passou no meu pé, ela tipo meio que abraçou meu pé, porque queimou, tipo, dos dois lados. Ou foi mais de uma, eu não sei também. Não, eu posso falar? Eu ainda imaginei isso, porque o mar tá tão forte que eu falei, velho, vai que ele traz algum bicho. E foi isso que aconteceu. Eu acho que a maré tá trazendo um bicho demais de lá do fome, né? Caraca, meu bem. Será que você deu reação, Alê? De que seu corpo tá todo vermelho? É. Gente, eu tô todo coçando, todo. Tipo assim, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha só, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, no pé da minha barriga. Olha só. Uma bolinha aqui vermelha, mais algumas partes aqui vermelhas, tá vendo? Eu tô todo vermelhinho assim, ó, por causa de reação alérgica. E tá tudo coçando. Vocês vão ter noção, tá tudo coçando, tudo. Eu tô coçando muito. Meu bem, vai tomar um banho? Eu vou tomar uma ducha aqui e vou ver se acontece alguma coisa. Tá difícil ficar em pé. Sério, porque tá irritada a parte onde a água... Eu vou ver se eu pego uma pomada. Toma o banho pra desinfectar que eu pego uma pomada, fechou? Tá, fechou. Beleza. Rapaziada, é o seguinte. Em outro dia aqui já, tá? Aquela... Onde a água viva encostou, a gente passou pomada, a gente cuidou bastante. Melhorou até que rápido. Olha como que tá no momento, tá vendo? Essa área aqui, ó. Essa área aqui foi a área afetada pela água viva. E já tá bem tranquilo. Tipo assim, tranquilo não tá, ó. Dá pra ver ainda a área ali, tá vendo? Bem aqui assim, ó. Dá pra ver. Mas, tipo assim, já não tô sentindo tanto, tá ligado? Esse lado aqui também tinha encostado, mas aqui melhorou mais rápido. Aqui foi onde tá demorando mais pra sumir essa área aqui, ó. Mas já tô bem melhor, mano. Já tô bem melhor. A Natália cuidou de mim muito bem. Muito bem. Inclusive, amor. Oi. Muito obrigado, viu? Você foi minha heroína. Vini também. Tô tirando batata frita. Vai o quê? Tô tirando batata frita. Fechou. Vini também, meu herói. Me salvou demais, mano. É, a gente não sabia aqui como é que fazia. Vamos fazer os dois, só pra garantir. É, pronto. Me salvou demais também lá. É, tem que ficar atento. No mar ali não tem como brincar. Não tem como, mano. É, surpreende a gente do nada. Surpreende. Mas, enfim, mano. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Teve um final inesperado aí, mas tá de boa, mano. Agora eu tô ficando mais de boa. De vez em quando eu passo uma fumadinha aqui e tudo mais. Mas agora eu já tô de boa. Já tô conseguindo andar de boa também, tá ligado? Então é isso, rapaziada. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri